E eu que pensei que ainda tava desapegado Me apeguei em quem eu menos esperava Mas coloquei na minha mente que amor de fim de noite É esperar que de manhã cê me deixava Vá só Freeza foi o que você me ensinou Trilhei só Do que acreditar nesse lance que nunca vingou Mas pode me ligar mais tarde Que hoje eu passo na sua casa Não faz essa cara, eu prefiro a liberdade Fica até mais à vontade longe das Baby, esqueceu aqui aquela lá Jerry, tá fazendo tudo pra poder voltar Cai a madrugada, pensa em me ligar Baby, esqueceu aqui aquela lá Jerry, tá fazendo tudo pra poder voltar Cai a madrugada, pensa em me ligar Ah, ela bagunçou minha mente Deixou em mim a marcadela extra Seu dinheiro doce ficou na bosta Quero te ver, te encontrar de novo E foi assim tão de repente Que me encontrei no caminho todo soidente Mas na favela de estagueira eu tô pra frente No modo suco o invés já tá se mordendo Mas vou saber viver Se feliz que é minha meta, sei que vão dizer Que não é pressa, vive em festa, maratói Deu uma depressa, desestressa, deixa acontecer Mas vou saber viver Se feliz que é minha meta, sei que vão dizer Que não é pressa, vive em festa, maratói Deu uma depressa, desestressa, deixa acontecer Baby, esqueceu aqui aquela lá Jerry, tá fazendo tudo pra poder voltar Cai a madrugada, pensa em me ligar Baby, esqueceu aqui aquela lá Jerry, tá fazendo tudo pra poder voltar Cai a madrugada, pensa em me ligar E ela gosta do favela, chucro certas horas Mas sabe que no amarela não Posso ser fia porque meu bolso ama ela Jete na madruga, cê sabe que me interessa Demandata alta Diversos amores com muitas promessas falsas Tive minhas dores, por isso prefiro a farra Do que falso amores, quem me virou uma mágoa E foi fogo no baseado Pra ouvir certas paradas Jogando com fome o game, sei que eu sou mais eu A vida ensina e nessas que eu procurei amar Talvez seja inevitável esse romance meu Um bom malandro, sabe sempre a hora de falar E jogando com fome o game, sei que eu sou mais eu A vida ensina e nessas que eu procurei amar Talvez seja inevitável esse romance meu Um bom malandro, sabe sempre a hora de falar Baby, esqueceu aqui aquela lá Jerry, tá fazendo tudo pra poder voltar Cai a madrugada, pensa em me ligar Baby, esqueceu aqui aquela lá Jerry, tá fazendo tudo pra poder voltar Cai a madrugada, pensa em me ligar Esse telefone está ocupado